Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francis Mar e vou trabalhar nessa webaula do curso de arte da disciplina de semiótica, quatro pontos específicos. O primeiro, uma explanação geral sobre linguagem e filosofia da linguagem. No segundo aspecto, a questão da materialidade, a importância da materialidade do signo ideológico no contexto da filosofia da linguagem do chamado círculo de Bakhtin. O terceiro ponto, vou falar um pouquinho sobre conteúdo, forma e processo, onde de fato o signo se materializa e ganha sentido. E o quarto aspecto, um pouquinho de estética, a importância de como a estética se realiza no outro, o contexto do outro e o quanto é importante dentro desse contexto da filosofia da linguagem da própria semiótica discursiva, compreender como que objetos estéticos podem ser lidos e adquirir sentidos na relação social, histórica e cultural. Pronto? Vamos lá, então? Então, o primeiro aspecto sobre linguagem, eu costumo dizer que a nossa vida é preenchida por linguagem. Da Beat Generation, tem um escritor, um poeta muito famoso, chamado William Burks, que tem uma frase muito famosa no círculo acadêmico, que é a linguagem é um vírus. Quando a gente nasce, de fato, a gente é infectado por esse vírus e acaba sendo preenchido por ele. Toda a nossa existência cognitiva, sensorial, tudo aquilo que a gente entende por vida, mundo, é preenchido pela linguagem. Não existe nenhum conhecimento, nenhuma cognição fora do mundo da linguagem. É na linguagem que a gente dá sentido ao mundo, que a gente significa o mundo, que a gente transforma o mundo em signos. E aí a gente passa a compreender o mundo e passa a dar nome para ele. Então, a gente dá nome às coisas e as coisas são construídas historicamente, culturalmente, a partir desse processo de linguagem. É na linguagem que tudo se realiza. Então, é daí que surge o signo. Nesse processo social, cultural, histórico, ele é formado, ele é dado sentido. Mas esse sentido, ele não é assim tão estável. Ele é um sentido em disputa, um sentido em movimento. Por isso, o círculo de Bakhtin, e eu acho que é importante, antes da gente ponderar alguns aspectos em relação ao círculo de Bakhtin, que não existe um conhecimento pronto, um conhecimento dado a respeito dessa teoria ou da chamada filosofia da linguagem do círculo de Bakhtin. Esses pensadores desse círculo russo, eles fizeram um conhecimento um pouco aberto, um pouco diferente. Eles estavam criticando até o próprio modelo de cientificidade que vinha sendo praticado pelos estruturalistas. Então, o próprio Bakhtin dialogou muito com o formalismo russo, dialogou muito com Freud, dialogou muito com as teorias literárias que existiam até o momento, numa crítica muito pesada a eles. E nesse modelo de cientificidade que vinha sendo praticado, eles surgiram com um conhecimento um pouco mais dialógico, um pouco mais aberto. Então, ele presume ou abre que a gente possa dar o nosso próprio acabamento a esse conhecimento. Então, não existe uma palavra final em relação à semiótica dentro do círculo de Bakhtin, ou dentro dessa filosofia. A gente tem que dialogar com ela e talvez formar o nosso próprio conhecimento, a nossa própria teoria resultante desse diálogo. Esse círculo de Bakhtin teve muito problema no início de tradução de texto. Os textos chegaram no Brasil primeiro como considerado o teórico da carnavalização, depois o teórico do diálogo, para, enfim, ser um teórico do dialogismo. Então, essas interpretações equívocas do círculo de Bakhtin, eu acho que também tem um texto que mostra isso, e que eles dialogaram muito com o marxismo também. E o marxismo que é uma teoria mal compreendida, e o próprio círculo de Bakhtin também foi muito crítico de como isso era interpretado, principalmente numa Rússia estalinista, e de como o próprio círculo de Bakhtin foi perseguido por aquele regime de tutorial. Então, nesses meandros aí, essa teoria fica um pouco espaçada, e aí é um pouco difícil de compreender. Mas a gente tenta sintetizar um pouquinho aqui nessa disciplina, nessa webaula, para que fique mais claro, de forma mais genealógica, cada conceito, para que a gente possa compreender e aplicar, aplicar não digo, mas dialogar com os objetos estéticos que a gente pretende no final da disciplina. Então, uma grande obra do círculo de Bakhtin que fala sobre o signo ideológico é o próprio marxismo e filosofia da linguagem. Ali, o Bakhtin vai trazer o conceito de signo. O signo é essa unidade de sentido que se realiza sempre na interação social. É no outro que ele adquire sentido. Então, o signo, esse mundo de linguagem, esses nomes que a gente dá às coisas, então ele só adquire sentido na sua realização. No próprio marxismo e filosofia da linguagem, no primeiro capítulo, ele fala do exemplo da foice, a foice e o martelo, aqueles ícones da Revolução Russa e da própria luta trabalhista do século passado, etc. Esses símbolos, esses símbolos, eles têm um certo sentido na sua interação. Você pega o signo, foi-se martelo na mão de um trabalhador ou operário durante o trabalho, ele tem o signo de um objeto de trabalho, laboral, para transformar uma realidade. Mas no momento em que ele é usado numa bandeira, para tribular, num movimento social, aquele signo passa a ter um outro sentido. Passando o sentido de uma luta de classe, de uma luta de trabalho, de uma luta em relação à própria condição de trabalho, uma relação histórica da disputa entre proletários e capitalistas, etc. Então, ele tem um outro sentido. Então, o sentido é adquirido na interação social. E com o passar do tempo, a gente vai ver daqui a pouquinho estética, esse sentido também muda, muda radicalmente. Outro aspecto que eu acho que é importante para entender esse signo ideológico, e insisto muito nisso, é a relação conteúdo-forma-processo. Todo signo é informado, ele é informado dentro de um dispositivo comunicacional. É na comunicação que ele se realiza. No meu estudo sobre jornalismo, eu estudei muito capas de jornais, isso na época do mestrado ainda. E essas capas de jornais, elas produziam sentido, mas informado dentro de uma linguagem jornalística. Então, a forma ali era a forma de um objeto de comunicação jornalístico, produzindo um sentido que era um sentido ideológico, histórico, orientado por um interesse social daquele momento. Na obra de arte, isso também ocorre. Nos objetos estéticos de arte, isso também ocorre. Em qualquer signo isso ocorre. Uma coisa que é importante em relação ao signo, é entender que tudo é signo. Toda a nossa existência de linguagem é constituída de milhares, milhões e bilhões de unidades de sentido. Seja uma maçaneta de uma porta, seja essa câmera que eu estou conversando com vocês, seja esse dispositivo, essa roupa, tudo é sentido. Tudo é signo que vai se realizar comunicacionalmente no outro. O outro é importante. Por isso, essa forma do signo, ela só adquire sentido na realização com o outro. Isso é uma coisa muito importante do círculo de Bakhtin, que o signo só existe na relação com a vida. Uma crítica muito grande que a gente tem é o próprio dicionário, onde os signos estão ali mortos, eles estão ali engessados, com o sentido preso. Na interação da vida, eles acabam tendo um outro sentido. O importante é a gente compreender como as pessoas estão interpretando, como as pessoas estão dando sentido, como as pessoas estão dando acabamento a esses signos. Eu acho que, entrando já um pouquinho no último tópico dessa webaula, sobre estética, a gente vê isso muito com pintores, com obra de arte, esse aspecto sendo comprovado. Por exemplo, Van Gogh, com suas pinturas belíssimas, durante a vida, o outro não dava um acabamento estético, com um acabamento, com um valor de arte para aquilo, daquela forma. Da forma que a gente dá hoje, por exemplo, achando algo belo, achando algo com um valor estético gigantesco. Então, hoje a gente não compreende aquele signo com grande valor. A gente compreende com grande valor. Naquele momento, não. Naquele momento, o acabamento que se dava era outro. Então, esse sentido do signo ideológico, essa valoração do signo mudou. E quando eu falo signo ideológico, não tem sentido aquela, como se diz, ideologia precisa de uma para viver, como canta o Cazuza. Ideologia aí é a orientação de sentido. Quando a gente vê, por exemplo, um texto escrito por um filósofo estruturalista, você vê ali as marcas, você vê a orientação do sentido dele. Quando você vê de um filósofo materialista, é outro sentido. Quando você vê, sei lá, agora a gente está com essa modinha direita e esquerda, você vê um texto escrito por alguém da chamada esquerda, você vê essas marcas. A palavra ali tem um sentido. É orientado para isso. Quando você vê alguém de extrema direita, é outra. Algumas palavras, elas adquirem sentido nesse contexto. Como elas são informadas e em que conteúdo é dado a elas nesse momento de interação social. Por isso, a interação é algo importantíssimo no momento em que a gente vai pensar o conceito do signo. Então, esse processo estético de compreensão do signo, ele é parte da própria vida, da própria interação. Tem um outro filósofo que fala em relação à estética, eu acho uma coisa muito bacana, chamado Gilles Deleuze. Ele fala, por exemplo, em relação à obra de arte, que a obra de arte tem valor de arte ou valor estético, porque ela tem duração, ela dura, ela é feita para um público que ainda virá. Então, nesse aspecto, eu acho muito importante pensar, por exemplo, o Van Gogh, que eu falei antes, porque a obra de arte dele tem esse público, essa interação, essa resposta, essa carga axiológica de valor, que é a duração, que é para um outro público. E ainda em relação a conteúdo, forma e processo, eu acho que tudo tem uma própria materialidade, um próprio contexto. Como esse vídeo que eu estou fazendo com vocês. Eu estou gravando com o celular aqui da minha casa, não estou no estúdio, não estou em um outro ambiente. E exatamente para demonstrar que o conceito, como eu estou informando ele, como eu estou gravando, como eu estou dando acabamento a essa aula, também vai produzir um sentido específico. A gente vai ver as webaulas que eu vou fazer depois, aquela ao vivo, etc, que vai ser no estúdio, que vai ter um outro acabamento. Então, essas diferenças, quando a gente vê um cinema produzido por Hollywood, quando a gente vê um cinema produzido, por exemplo, com baixo custo, no interior de alguma cidade, fora dos grandes centros de produção, você vai ver que existe um outro acabamento. Esses signos são informados de uma outra forma. Isso acontece também com os objetos de arte. Então, é essa compreensão em relação ao signo ideológico, que eu tentei passar um pouquinho nessa rápida webaula, e eu fico à disposição sempre na disciplina, nos chats, para conversar com vocês. Qualquer dúvida, é só chamar. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto